O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, se entregou ontem à polícia na Zona Leste de São Paulo. A justiça havia decretado a prisão preventiva na última sexta-feira e ele era considerado foragido desde então. O Superior Tribunal de Justiça deve analisar hoje um pedido de habeas corpus feito pela defesa do empresário para que ele seja liberado. Fala seus mal diagramados. A elite brasileira pode ser considerada uma das mais ignorantes do mundo. No entanto, ao menos nós não somos obrigados a conviver com ela. Apenas somos vítimas indiretas de suas atrocidades. Mas com os novos ricos a situação é diferente. E não melhor, porque todos nós convivemos com eles de alguma maneira. Seja numa relação profissional, pessoal, de lazer ou até inesperadamente. Como quando um motorista emergente de carro de luxo te atropela. Isso tem ocorrido com certa frequência no país. Principalmente com o envolvimento de modelos da marca Porsche. O que não deixa de ser uma ironia. Nada como uma marca cujo fundador tinha vínculos profundos com o nazismo para se transformar também no modelo preferido de fascistinhas, trambiqueiros e picaretas. Já perdemos as contas de quantos Porsches se envolveram em acidentes e vou me focar em apenas 3 casos. E sim, de acordo com a mídia hegemônica, o correto é dizer que o Porsche ocasionou o acidente e não seu condutor. Que apesar de quase nunca ser ninguém muito importante, tem sempre mais dinheiro do que nós. Mas antes de continuarmos com esse tema, fiquem agora com uma mensagem de nossos patrocinadores e do nosso garoto propaganda agora cinquentão, o Marco Bezzi. Não caia no conto da camiseta boa e barata. Compre com quem tem milhares de avaliações positivas e uma tecnologia única. Tudo isso você vai encontrar na Insider, a marca que nos patrocina e acredita na Galãs Feios há quase 2 anos. Eu estou usando aqui uma camiseta Tech T-Shirt que não deixa cheiro, não precisa passar e seca rapidamente. Mas tem muito mais. Camisetas, bermudas, moletons, underwears, calças, jaquetas. Tudo isso você só encontra na Insider. Entre no site e conheça todas as opções de cor e de tamanho que vão do PP ao XXGG. E pra você que é fiel ao nosso canal, um desconto incrível será dado se você for comprar pela primeira vez na loja. 18% off. Isso mesmo. 18% de desconto. Não marque toca. E não fique de fora da comunidade das melhores roupas do país. Encha seu guarda-roupas com as peças da Insider. E saia mais bem diagramado nas próximas saídas de casa, não é mesmo? Bora! Quem puxou esse bonde que deve ter colocado relações públicas da Porsche em maus lençóis foi o playboy e empresário do ramo imobiliário, Fernando Sastre, típico exemplar do tatuapé lifestyle. Em maio, ele saiu de uma festa bebaço, ultrapassou em três vezes o limite de velocidade da avenida Salim Faramaluf, colidiu com o sandeiro do Uber, o Ornaldo Viana, e matou o motorista. Minutos depois, a polícia foi registrar a ocorrência, mas não exigiu que o condutor fizesse teste de bafômetro e o liberou para atendimento médico, mesmo sem aparentar sequer um arranhão no rosto. Com essa chance de ouro dada pelos canas, ele ficou foragido por três dias. Como o caso repercutiu demais, a pressão popular levou Sastre à cadeia. E hoje, ele é colega de futebol em do Robinho, em Tremembé. Dois meses depois, também em São Paulo, mais desta vez na Zona Sul, Igor Salceda perdeu a linha com o motoboy Pedro Kaique, que supostamente quebrou o seu retrovisor. Você matou o carro por causa do retrovisor do seu carro? Não, ele que me fechou, mano. Ele tá vindo a passar atrás de você, meu parceiro. Você matou o cara por causa do retrovisor do seu carro, mano. Ele perseguiu o entregador, atropelou a moto, arrastou o corpo e prensou contra um poste, levando o jovem à morte na hora. Aos 27 anos, Igor é dono do Beco do Espeto, um restaurante construído num galpão fuleiro do Itaim Bibi e que precisou ficar fechado após populares jogarem um coquetel Molotov no local. Igor também foi preso e o caso está sendo tratado como crime com uma brutalidade fora do comum, além do motorista sequer ter ingerido uma gota de álcool naquele dia, o que para mim agrava a situação. E na última quinta, 15 de agosto, um condutor de um Porsche no bairro Santo Inês, em Belo Horizonte, se incomodou com o motoboy que parou em frente ao seu portão rapidamente para fazer uma entrega. Em consequência, ele deu ré, derrubou a moto, tomou o celular da mão do entregador e o chamou de lixo, dizendo que seu carro é que era foda, que valia mais de um milhão de reais. O que esses três casos têm em comum para além da marca dos carros? A falta de educação típica dos novos ricos e emergentes do Brasil. Uma classe que não chega a acessar os marcadores sociais da elite, da aristocracia, dos herdeiros das capitanias hereditárias, da elite imperial e dos barões do café, mas que faz todo o esforço possível para se distinguir da pobreza, que eles já conheceram bem de perto e convivem diariamente nas diversas interseccionalidades da nossa vida. E ter um Porsche é justamente uma das maneiras de se distinguir, porque o novo rico é um aspirante social que quer mostrar para a ralé que ele venceu. Mas que muitas vezes só ocupa essa posição confortável temporariamente ou por mero acaso, ao montar um negócio surpreendentemente bem sucedido, mas que vai falir daqui a três anos, por conseguir contatos que facilitaram acesso a locais que ele jamais penetraria, por golpes não descobertos ainda, por cometer crimes ou simplesmente por sorte ao ganhar na loteria, por exemplo. Veja bem, isso não significa que quem veio da pobreza é naturalmente mal educado ou agressivo, mas aquele que acende e mantém um rancor com a situação pregressa, não esconde seu complexo de inferioridade e precisa provar que venceu na vida a todo custo. Invariavelmente, no trato com os demais, a chance dessa pessoa ser um escroto sempre é enorme. Tem quem se adapte melhor e não deixe o progresso financeiro subir a cabeça, mas quem quer se encaixar em todos os estereótipos do que é ser um novo rico puro sangue em 2024, será corroído por esses estereótipos, que até já foram piada com o rei do camarote, lembram? Mas em uma sociedade dominada por influencers internos atochados no c*** e barba de minoxidil, que vivem de vender cursos e querem te convencer que são ricos posando ao lado de carrões alugados enquanto mostram um Rolex falso nos vídeos, ser uma caricatura ambulante é um novo normal para quem quer aparentar ser o que não é e compensar a micropenia. E quando falamos sobre a distinção da elite, não é passando pano para ricaços também, é só porque o código de conduta deles é outro. Esses se envolvem em muitos crimes também, mas geralmente dão preferência para corrupção em conluio com governos e rombos financeiros. Basta assistir ao chatérrimo documentário Democracia em Vertigem para ver como a diretora Petra Costa demonstra uma enorme culpa cristã pela sua família, dona da construtora Andrade Gutierrez, estar envolvida em todas as tramóias que tornaram Brasília o que é. Sei que para nós, que andamos por aí com carros populares financiados, ter um Porsche parece ser indicativo de ter grana demais, mas nenhum desses proprietários e assassinos em potencial chegará perto de saber o que é isso de verdade. Sabe o que é realmente ter dinheiro até o fim da vida sem se preocupar em trabalhar? É ser como a Narcisa Tamborideg, que estudou na Sorbonne quando isso era mais restrito do que hoje. A família materna dela era tão, mas tão rica que as fazendas acumulavam 30 quilômetros de praias, englobando todo o litoral das cidades de Campo dos Goitacazes, São João da Barra e Kissamã. Esses motoristas de Porsche são o que chamo de dublê de rico. Se fossem milionários de verdade, mesmo com mau gosto, morariam em alguma mansão neoclássica, cheia de colunas jônicas e portas de 20 metros de altura, como a casa do Gustavo Lima, imóvel símbolo da arquitetura greco-goiana. Os Porscheiros de rola encruada são apenas mais um sintoma do capitalismo tardio, de dinheiro feito pela internet, de dinheiro feito em esquemas ilícitos ou empresinhas mambengues que cresceram tão rápido quanto o ego frágil de quem ainda se ressente de um passado de fodidez severa e que aposta que para não voltar a esse lugar é preciso passar por cima de todos, nem que seja com a própria Porsche. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso nosso apoio seja membro do Pix e Conta Jurídica. Caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabreton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses ainda sonham em ter uma Porsche, só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.